A decisão no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão domiciliar do ex-deputado Paulo Maluf ficou para esta quinta-feira. Antes de tratar da questão na sessão de ontem, os ministros analisaram se a defesa tinha direito de apresentar mais um recurso. Maluf foi condenado em maio do ano passado por lavagem de dinheiro e teve um agravo rejeitado em outubro pela primeira turma do STF. Em dezembro, o relator ministro Edson Fachin negou outro recurso contra a condenação e mandou executar a pena de mais de sete anos de prisão. No dia 5 de abril, o ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar por questão de saúde, na contramão da decisão de Fachin. Durante a sessão desta quarta-feira, Toffoli criticou a interpretação da imprensa e esclareceu que não caçou a decisão de outro integrante do Supremo. Também gostaria de destacar, mais uma vez, que em momento nenhum de me eliminar, concedendo a prisão humanitária, eu logrei me sobrepor à decisão de sua excelência, porque eu nunca saia a decisão do eminente relator no agravo em nenhum momento. Eu não caçei a decisão da prisão, porque eu não dei liberdade. O que eu dei foi prisão, sanção humanitária. O advogado de Paulo Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, disse que a decisão de Toffoli salvou a vida do deputado. Em manifestação enfática na tribuna, Cacai também reforçou a prescrição dos crimes do político. A prisão, diga-se de passagem, por um crime cometido, não entenderam a primeira turma, há 20 anos. Eu fui estudante contra Paulo Maluf nas ruas, mas há 20 anos não há um inquérito contra ele. Desconheço com a devida vênia, tivemos mensalão, tivemos lava-jato, o doutor Paulo não é citado. No entanto, o rigor da lei caiu sobre ele, eu tenho que respeitar, me cabe questionar, exatamente com embargos infringentes. Votaram pelo cabimento do recurso os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Já o relator Edson Fachin defendeu a decisão de rejeitar os embargos infringentes. Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e ainda fez críticas ao recurso. Acho que os embargos infringentes, no geral, constituem um anacronismo nesse sistema processual brasileiro, em que a ideia de devido processo legal é a do processo que não acaba nunca. Além de Barroso, também acompanharam Edson Fachin, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Sobre o tema, faltam os votos de Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Melo e Carmen Lúcia. O deputado afastado Paulo Maluf está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde o último dia 6 e apresenta múltiplas metástases decorrentes de um câncer de próstata. Obrigado. Obrigado.